E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos jogar o simulador que se chama My Summer Car, o meu carro de verão O que é esse simulador? É o jogo mais difícil, mais complexo que eu já vi na minha vida Resumidamente, é isso. Eu vou mostrar pra vocês o porquê Primeiro de tudo a gente tem que preencher aqui, né? Então meu nome é... meu último nome, né? Não, eu não vou colocar meu nome certo, vai ser Patifoso E o primeiro nome vai ser Patife Na minha carteira virou Patifoso e vamos começar este game Esse é o jogo mais complexo e mais realista que você já viu na sua vida É o simulador mais cheio de funcionalidades que eu já vi Por mais bizarro que seja, é por isso que eu achei muito legal Eu não sei exagerar a série aqui porque eu não tenho inteligência necessária pra jogar esse jogo, tá? Mas enfim, ali no cantinho esquerdo vocês devem ter observado já Que a gente tem urina, hunger, né? Que é fome, thirst, que é sede, fadiga, sujeira e dinheiro Então a gente começa com 3 mil dólares O simulador a gente consegue interagir com a parada toda, certo? Então você consegue abrir a geladeira pra guardar essa comida e pãs Por exemplo, ó, temos aqui salsichas, certo? Salsichas estão fora da geladeira O que é um erro, assim como a geladeira Então a gente vai pegar a salsicha aqui e vai colocar aqui, né? Aqui, assim Isso, garoto, boa Deixa eu ver se eu consigo pegar a cerveja também Consigo também Vou deixar a cerveja aqui também Aliás, dá pra ficar bêbado no jogo, mas depois a gente conversa sobre isso Ok, então vou fechar Isso é só um detalhe A gente tem álcool aqui, certo? A gente tem... Tem um monte de coisa Vocês vão ver que tem um monte de coisa pra pegar aqui E pãs Tem vários cômodos pra se explorar, né? Então tem o nosso quarto que a gente precisa pra descansar Aqui tem uma revista, né? Que a gente pode comprar essas peças Então se você quiser comprar essas peças pro seu carro Você preenche um negocinho por aqui E envia pro correio, né? Então tá, vambora Eu não sei nem embora disso aqui Como é que faz isso aqui? É o ESC, ok A gente tem radinho Deixa eu ver se o rádio funciona Será? Acho que não Ó, mas dá pra pegar nele, né? On, off Aqui, ó Liga Eu não sei aumentar o volume Eu não sei ligar o rádio Mas deve funcionar De algum jeito ele deve funcionar Ok, vambora Tem telefone, tem tudo Mas o jogo, ele é um simulador de... Ah, e aí tem as coisas legais também Tipo, se eu apertar H Eu posso dar um soco, ó Se liga Uh! Muito socador Tem um botão aqui que ele mostra o dedo do meio O J, ele estica os bracinhos É o K É o L É o M Ah, e ele xinga a pessoa Ele é feio de alguém De graça, assim, ó Ah, esta páscoa Smell a shit Cheiro de merda Ok, então tem muita coisa desse tipo pra fazer Que tem um outro quarto E pãs Mas eu queria ir lá na garagem Porque qual que é a pegada do jogo? Ele é um simulador de carro E quando eu digo um simulador de carro Ele é oficialmente também um simulador de carro Ele é meio, né, na zoeira Mas ele é Esse carro aqui é o grande objetivo do jogo Pelo menos o inicial Que é você montar esse carro Como vocês podem ver Ele tá todo cagado Ele tá todo desmontado, né Eu tenho três alturas, é isso? Eu tenho três alturas Ok, essa é a minha altura principal Ele tá no chão, jovens E pra gente construir ele A gente tem que pegar as peças que estão aqui Então tem os bancos O capô O bagulho pra levantar o carro Tem a base Isso aqui é a base dele, véi Tem uma caixa de ferramentas por aqui também, né Então aqui tem, se não me engano Uma caixa de ferramentas Deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa aqui, ó Pode abrir, querido Como é que abre essa porra? Ah, abre essa porra! Eu não sei abrir Mas aqui tem um monte de ferramenta Que não tá abrindo Tem o farol Tem a parte Mano, tem todas as Todas as peças do carro Tem aqui, né Pra você montar ele Do zero E você tem que pegar peça por peça E colocar E encaixar E levantar E não sei o que Pra fazer ele funcionar Além disso, obviamente Tem que resolver a sua sede, né Eu tô ficando com sede ali Tem que curar a sua fadiga E você já tem esse carro aqui Que é o seu emprego Porque além de tudo Você precisa ganhar dinheiro Então, por exemplo Você entrou aqui no carro, né Entrei Aí você pode entrar no modo piloto, né Que é o Driving Mode aqui Deixa eu ver se ele tá como aqui Tá como o Enter Boa, tá como o Enter Aí você tem que fechar a portinha, né Então você tem que esticar a cabecinha E fechar a porta Olha isso Olha isso, é sério Tem que, né Ligar a ignição Ahn Aí tem que acelerar Tem que apertar esse É a embreagem, não é? Pera aí Eu não lembro como é que liga essa Ah, é o Handbrake Tá, então primeiro eu tiro o frio de mão Beleza A gente tem esses Beleza São esses três aqui Então a embreagem é esse E esse aqui Aí eu preciso dar a partida aqui, né A partida é tipo assim Beleza Ligamos Ligamos o bagulho Aí, ó Se eu só acelerar Ele não vai pra frente, certo? Então a gente tem que subir a marcha Até aqui Ó A porta abrindo Fecha a porta fila da puta Eita porra E aí qual que é o outro detalhe Muito legal desse jogo também Ele é permadeath O que que é um jogo permadeath? Ele é um jogo que se você morrer, amigão Já era Você tem que começar do zero Então, por exemplo Acabei de fazer cagada aqui, certo? Eita porra Eu apertei o botão Eu queria diminuir E eu dei um soco no bagulho ali Peraí, eu tenho que dar a ré Mas não é aqui que abaixa essa Não é no G Ué, eu pensei que era no H Mas no H Deu soco no vidro, mano E agora? Eu tiro essa porra daqui Que tá me atrapalhando Ok Eu preciso dar a ré Eu não sei dar Ah tá, é o B É o B É o B Vai, filho da puta Aí, foi Fecha Fecha essa porra, mano A porta não fecha nem fodendo aí Fechou, agora fechou Não fechou Fecha Fechou, beleza Vambora Aí, ponto morto Pra frente Acho que todos os carros Será que eu estou com automática? Deixa eu ver Talvez Enfim, então bora É o seguinte Se eu me envolver num acidente de carro aqui Porque dá pra ser Tem uma avenida Tem um monte de carro Eu morro E tipo, não é só uma morridinha não É um morrer pra sempre mesmo Ó Bati na árvore Morri Eu morri mesmo Entendeu? Acabou o jogo pra mim Você tem que começar de novo Aparece uma notícia de jornal Eu morri Eu morri Tem que criar tudo de novo Então vamos lá Patifoso É sério isso, mano Eu morri As vezes eu morri Acabou Todo o progresso que você tinha feito até ali Já era, amigo E cara E tem muitos detalhes desse jogo ainda Então, por exemplo A gente fez aquele monte de coisa ali Obviamente que agora eu vou voltar E tá tudo zerado Aí foi, voltou Ele tinha crachado Eu fiz isso porque ele tinha crachado Mas ele voltou Ele tá funcionando Ok Ah, eu falei Puta, crachou, sério Mas tudo bem Vambora A gente também pode Deixa eu ver se eu consigo pegar uma garrafa Eu queria uma garrafa de bebida Será que eu não sou com essa porra? Então, cuidado com o H agora Porque o H quebra as bagaças Mas não quebra essa janela Então tá bom Eu queria beber alguma coisa Deixa eu ver se eu consigo Ó, pera aí Então deve ter um copo por aqui Ou não Eu queria um copo, gente Um copo Copo, 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 copo Como é que eu posso só beber aqui direto? Será? Não posso, ó Cadê? A gente tem aqui o menu de controles do jogador Então, por exemplo Eu tenho o React Reach, que é o Q Que é pra alcançar Swear, que é o N Palavra de bebida do K O K eu falo que nem um bêbado Eu não sei porquê Reach, Push, Finger, Urinate Então eu tenho o botão pra urinar também Vocês tem noção? Eu tenho o botão pra urinar Que é o P Cadê? Vou bizar Eu tô com sede Eu não consigo beber água Eu não consigo Eu não consigo beber cerveja Então vamo lá, querido Eu bebo cerveja Eu não sei pegar a cerveja Isso que é um problema Eu crio uma só Não dá Tá, vambora então Então, jovens Essa é a parada E aí é o seguinte Tem que construir aquele carro, entendeu? E eu não sei Tem que construir aquele carro Tem que ter uma máquina de lavar Pra gente limpar as roupas Pra que eu saia pra parte de trás da casa, né? Já começa com uma casinha bem legal Simulador da vida real oficialmente, né, querido? Olha aí A gente mora nessa fazendinha Por que eu tô tão lento? Tá, eu tô em pé É porque ele é mongo mesmo, né? Sofri uma estreia de carro E a ideia aqui seria realmente aí Consertar este carro, né? Eu vi alguns detalhes Eu procurei alguma coisa na internet É muito complexo Um cara que manja o que tá fazendo aqui Leva pelo menos uns 40, 50 minutos Pra consertar o carro, tá ligado? Eu, que não faço ideia do que eu tô fazendo Vou demorar o quê? Umas 10 horas, né? Então, primeiro eu solto esse negócio aqui Aí a gente agacha Eu queria abrir essa maleta Eu não sei nem abrir a maleta Você tem noção que eu não sei abrir a maleta? Abre, filha da puta Não abre, ó Dá soco na maleta Como é que você tem interação? Pick, drop, assemble, use Rotate, screw, turn, throw, assemble Pick, drop, assemble, use Tinha que ser um desses, né? Deixa eu ver Vamos ver se eu apertar isso aqui Não abre, mano E aqui eu tô ligado Eu tenho essa ferramenta Mano, não tô conseguindo abrir essa porra Abre! Bom, tudo bem, foda-se Vamos lá pegar Outra parte que eu tô ligado Só pra você ter uma noção, então Por exemplo, se eu quiser Ligar, começar a montar o carro Tem que pegar essa bagaça aqui, né? Girar ela de assim Aí você encaixa ele meio que aqui Ó, aí vai aparecer um Vzinho Se você colocar no lugar certo Beleza Coloquei no lugar certo, entendeu? Então já ficou A gente tem que agora, por exemplo Pegar o banco E colocar aqui atrás assim, ó Aí você enfia por aqui Pass Até pra cima Não tem problema de dar uma bugadinha Não, ok Vai afilar da puta Não Tem que ficar no Vzinho ali Se não ficar no Vzinho Não adianta Aí Beleza Encaixamos mais o banco, entendeu? Tem os bancos do motorista ali também Isso aqui é Eu não sei que diabo que é isso aqui não Mas eu encaixei alguma coisa aqui Que foi interessante E aí eu precisava só aprender a abrir a caixa Mas se eu não abrir a caixa aqui Eu não vou conseguir fazer nada Porque eu tô ligado Que tem uns parafusinhos ali Eu não faço ideia de como abre esse negócio aqui Agora Deveria ser no Use, né? Será que eu tenho alguma coisa que eu não peguei por aqui? Sei lá Mano, olha o tanto de peças que tem Isso aqui é aquele negócio para encaixar o freio Usar o amortecedor As mola Olha isso, mano É muita coisa Ó, vamos fazer o seguinte Vou fazer um corte agora Eu vou jogar por 20 minutos Vamos ver aonde eu chego nesse jogo E aí eu volto para mostrar o resultado para vocês Só vamos Bom pessoal Voltei depois de muito tempo E eu consegui montar o início das rodas aqui Mano, eu tô há muito tempo aqui Vocês estão ligados Então eu deixei algumas partes para mostrar para vocês Só para vocês terem uma noção da dificuldade Cada uma dessas rodas aqui Tinha um parafusinho escondido milimetricamente Mas enfim Vamos lá Disco de freio Tem que agachar aqui Encontrar o Vzinho Cliquei e coloquei Beleza Essa aqui é uma peça fácil de colocar Porque pelo que eu pesquisei na internet Disco de freio não tem nada para apertar No jogo, obviamente Então você só precisa colocar ele Encaixar ele Cada um de um, cada lado Porque os negócios ainda tem lado certo Para estar encaixado Mas aí eu também guardei uma peça aqui Espera aí Eita Espera aí Cadê o Vzinho? Vocês viram que ele some e aparece Filha da puta Deixa eu rodar ele um pouco Que talvez ajude Vamos ver Tá foda Tá foda Tá foda Aqui, aqui Passou Aqui não Aqui ó Vou devagarzinho Vai Ó Cheguei Mirei de longe Opa Aqui Boa garota Achamos E aí tem um negócio aqui Que chama Steering Hack Eu acho que é isso aqui ó É isso aqui mesmo que eu preciso Esse aqui já vai dar uma noção Para vocês como um negócio Que é difícil Tem que encaixar ele aqui dentro Assim Ah, tem uma garrafa de cerveja ali Precisa pegar essa garrafa de cerveja Eu não consigo Então tudo bem Depois você coloca ele Aí você tem que ir lá na caixa de ferramenta Certo? Eu aprendi a abrir É o botão de ação Aí você pega a caixa de ferramenta Você põe ela lá dentro Assim ó Ou deixa só ela perto Assim né Para te ajudar Por que? Puta vida Não era para deixar ela cair não Ai meu Deus Ferrou Travou Pera Beleza Vamos levantar ela Ajeitar ela aqui Vamos deixar ela aqui fora Assim ó Já tá bom Aí você tem que ir no modo ferramenta E você tem que apertar esses preguinhos Ó Não é essa ferramenta aqui Certo? Deixa eu apertar aqui Para alcançar Então beleza Aí apertei aqui Vou ver se isso aqui vai Ó Não vai também Então eu peguei errado Bom, o prego não é muito grande Então tá meio óbvio que não é esse Deve ser esse aqui Também não é Então vamos tentando uma por uma Vai Vamos tentar Vamos começar da segunda aqui Não pode ser a primeira né mano Puta vida Pera aí Não é esse Olha isso Olha isso Meu Deus Que jogo impossível Deixa eu puxar a caixa Tá muito longe de mim Eu preciso realmente deixar ela perto de mim Senão eu não vou conseguir não Beleza Então aqui vai ficar bem mais fácil de fazer Então é só achar qual que é Então ó Não é a pequenininha Não é a segunda Não é a terceira Não é a quarta Aqui ó Beleza Aí tem que rolar a roletinha do mouse aqui ó E pressionar o bagulho ó Então pressionamos esse parafusinho Certo? Pressionamos aquele ali Aí eu preciso Bom, posso até tirar essa amarela daqui Por enquanto Mano, é muito difícil Vocês não estão ligados velho É muito legal É bacana isso aqui Eu estou me sentindo muito Então beleza E aí apertei Né Ó, eu estou com vontade de mijar Certo? Então além de tudo Além disso aqui já ser Mano, beirar o impossível Fazer essa bagaça aqui ó Mas já estamos avançando aí Além de tudo Você tem que cumprir as suas funções genealógicas Cadê meu banheiro? O banheiro é aqui né Então eu aperto aqui o P ó Aí dá uma mijadinha ó Uh E além de tudo Aí ó A barrinha de urina ali descer E agora eu vou precisar cozinhar E eu estou cansado E eu estou sujo Então beleza Dá uma mijadinha Dá para apertar aqui o P Dá mais uma mijadinha Beleza Beleza E para sair você vem aqui na privada Para salvar e sair Pois é Não faz sentido nenhum né Tá aquelas gotinhas Sabe aquelas gotinhas? Então foda-se Beleza, vamos embora Ah, deixa eu lavar a mão aqui né queridos Ou não dá para lavar a mão Não dá para lavar a mão Então vamos embora Uh E aí eu estou com fome Então enquanto isso Eu vou ter que pegar aqui a salsicha Eu já comi Beleza Eu sei que precisava cozinhar Não precisa Mas eu preciso ir no mercado Buscar comida né queridos Porque acabou Eu estou matando minha sede só com cerveja Eu estou cansado e estou sujo Eu posso construir mais coisas Então eu acho que eu vou construir mais peças Vamos tentar pelo menos Eita porra Que hora para tocar isso aqui Eu podia agora Continuar arrumando isso aqui né mano Olha eu sei que vai dar horas aqui Eu preciso fazer compras Entendeu Eu preciso continuar botando o carro É o seguinte Se vocês gostaram da premissa do jogo Eu não vou fazer muito longe Porque pelo que meus cálculos Vai sair meio tarde Então eu não vou enrolar muito aqui não Como é que você é que usa isso aqui Que legal Será que a minha ferramenta botou Porque isso aqui está no modo ferramenta Não está não Não está não Ah tá Eu posso só soltar ele Ok O F é o modo de uso Mano é muito difícil esse jogo Na moral Mas é muito divertido Aqui tem Ó Aqui é o bagulho para levantar o carro Se precisar Não é Ali ó Você abaixa e encaixa o carro aqui Mas olha a complexidade disso aqui Meu Deus Temos portas Temos capô Temos farol Tem que montar o carro inteiro Se você quer mais vídeo Dessa bagaça aqui Deixe seu like Seu favorito Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Espero que vocês tenham gostado Vai aparecer agora aí no finalzinho Aquele botãozinho Para você se inscrever Para você ver outros vídeos do canal Agora está seca aqui Né Queridos muito obrigado Espero que tenham gostado Muito difícil Se vocês gostarem Vai ter mais É nóis ó Beijinho Até a próxima E valeu